Vou falar um pouco rápido aqui, porque o tempo é curto, né? Então, vamos falar agora sobre SQL Injection no Postgres. Algumas formas de você evitar SQL Injection usando apenas recursos do Postgres. Primeira coisa, o que é SQL Injection? SQL Injection é um método para introduzir código SQL malicioso, para obter acesso indevido ou mesmo danificar um sistema. Aqui, na prática, eu fiz aqui em Linux, né? Simplesmente aqui ele pergunta no prompt qual que é o endereço do host e joga para essa variável de ambiente aqui, dbhost, tá certo? No próximo passo aqui, a gente faz conexão ao banco de dados aqui, utilizando aquela variável de ambiente. e dá um comando para ele criar um usuário, né? Para o nosso teste aqui, para o nosso laboratório, chamado u-sql-injection. E eu coloquei a senha desse usuário do banco, é o usuário do banco, não de aplicação, é o secret, né? Nessa palestra aqui, nós vamos fazer uma tabela, só que antes aqui vamos criar um banco, criando o banco aqui, dando propriedade ao usuário recém-criado, e finalmente vamos acessar o banco aqui, via SQL. Dentro do banco nós vamos criar a nossa tabela, uma tabela bem simples aqui, bem tosca, né? Sem nada, é só para a gente entender mesmo o conceito, tá? Criamos a tabela aqui de usuário, que só tem esses campos aqui, username e password, e inserimos um usuário chamado fui e a senha é mypassword. Os exemplos vão ser em Python, tá? O primeiro script em Python, um exemplo bem simples aqui, que a única função dele é exibir o código sql. Só uma brincadeira boba aqui, tá? Então a gente executa esse script, temos aqui o... Ele foi feito compatível com o Python 3, e o script aqui. Então vejam aqui, ó, usuário full, a senha não é ecoada, né? Por isso eu usei, voltando aqui, ó, usei essa biblioteca, esse módulo getpass, que é para não ecoar na tela. Está aqui, eu coloquei a senha, tudo bonitinho, e deu um print para exibir o que ele está fazendo, tá? É como se fosse um debug. Bom, como eu acabei de falar, o script é bem simples, né? Ainda não tem nenhuma interação com o banco de dados, é uma coisa bem boba. Vamos incrementando aos poucos, tá? Agora, a gente vai para o segundo script. Nesse segundo script, a gente já vai ter aqui, interação com o banco. Vejam aqui o driver, para postgres de Python, né? O módulo mais conhecido é o Psyc PG2. Também estou importando o módulo SIS aqui, e estou aqui fazendo algumas coisas, mas isso aqui é a conexão de string, tá? Desculpa, a string de conexão. Faz a conexão, executa aqui, busca o resultado. Então, se bater com o usuário que foi cadastrado lá, ele vai dizer que está acessado, senão ele dá uma mensagem de erro. Ele diz aqui, usuário ou senha, combinação de usuário e senha inválida, tá? Ou qualquer outro erro, aquele ele joga para essa exceção aqui. Vamos fazer o teste. Primeiro, um teste aqui, com tudo bonitinho, né? Usuário e senha, usuário full, senha my password, daí, retorno aqui, acessa, beleza. Daí, propositalmente, coloquei aqui na senha, o 123, então, deu uma mensagem de erro. Isso aqui, só para testar. Então, a aplicação está funcionando, em script Python, né? Agora, vamos começar a maldade. Vamos lá. Então, a gente executa esse mesmo script aqui, e agora, vejam só o que eu estou colocando aqui, no lugar do usuário. Olha que bacana. Eu estou fechando aqui, a string, estou fazendo orc, para forçar um true. Logo em seguida, eu dou um drop table, e, coloco esse traço, traço, que vai fazer o quê? Vai comentar. Vai comentar tudo o que vier depois. E, agora aqui, o print, vejam como ficou, né? Olhem só como isso vai, como que esse tipo de coisa vai para o banco. A ordem que o banco deu, recebeu, perdão. E, o Python, lançou uma exceção aqui, né? Caiu na exceção, deu uma mensagem de erro, daí eu pergunto para vocês, será que a tabela foi apagada? Será que foi? Ainda não. Por enquanto. Daí a gente volta aqui no PSQL, faz um teste no banco, a tabela está lá. Por que que ainda não deu certo? Alguém pode me dizer? Alguém tem ideia? Porque não foi dado o commit. Agora a maldade vai além. Não contente dar só o drop table, foi dado aqui esse comando, para efetivar a maldade. Está certo? Retornou aqui, da mesma mensagem de erro, e a gente vai para o banco, olha só. Does not exist. A tabela foi para o espaço. Daí, para a gente continuar os próximos testes, a tabela tem que ser recriada, e o usuário e senha vai ser reinserido. bom, vamos ver aqui a primeira forma, que é bastante interessante para a gente evitar SQL injection, que é o dollar-coaching. Eu não vou ler o que está aqui. Isso vai estar disponível pelo Fizzle, e quem quiser também acessa o meu slide share. Bom, a priori, strings e SQL, elas são envolvidas entre apóstofos, mas também a gente pode utilizar dollar-dollar, dois pares de dollar-dollar para delimitar essa string. Vejam aqui, em inglês, o cavalo da Diane, Diane's horse, tem aqui o apóstofo, certo? Que facilita aqui para a gente usar essa string aqui com o apóstofo. O dollar-coaching, ele consiste em, tem cada ponta, o cifrão, um espaço vazio, não, espaço vazio não, nada, ou uma string que vai servir de tag. Essa tag, ela deve começar com letra ou underscore. Daí o restante pode ser letra, underscore e números, tá? É o que eu digo aqui. Então, vamos para o terceiro script. Até aqui, nada de novo, só código parto, agora aqui já muda um pouco, estão vendo? Vejam aqui que em vez do aqui, a string SQL, ela não está em volta mais entre apóstofos, mas sim pelo dollar-coaching, né? Então, vamos aos testes. Primeiro teste aqui para ver se isso funciona, primeira coisa é a gente ver se realmente funciona. Vamos aqui colocar a senha, o usuário senha, tudo bonitinho. Vejam aqui, tá? Tudo ok. Agora, eu vou tentar fazer uma maldade com o apóstofo, né? A mesma coisa que eu fiz no script anterior, que eu apaguei a tabela, dando até o commit aqui. agora vejam como que isso é encapsulado. Então, vejam aqui, select true, blá, 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 olhem aqui, ó, aqui, começo, aqui o fim. Tudo isso aqui, ó, foi neutralizado. O postures neutralizou essa tentativa de ataque via SQL injection. Tá ok? Mas, usando somente dessa forma aqui, ainda tem uma falha, né? Alguém tem uma ideia da falha que pode ter, que isso aqui não é totalmente seguro ainda. É, então, se o atacante conhece post, e imaginar que alguém está usando o dollar costing, é o que eu vou mostrar aqui, ó, vejam só, o cara tentou, não deu certo, agora faz dessa forma aqui, estão vendo? Ó, ó, como que isso vai parar no banco. fechou aqui a string, daí já, é or, aí foi para o espaço de novo, né? Como que a gente resolve isso? Lembra que eu falei para vocês da tag? Vamos lá. Bom, tabela foi para o espaço novamente, né? Bom, usando a melhor linguagem que existe para esse tipo de coisa, aqui, ó, eu criei uma função taggen, o nome já diz o que ela faz, né? Ela gera uma tag para o formato que o dollar costing aceita. Blá, 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 aqui no código, cadê? Estão vendo aqui? Então, aqui em vez do tal dollar, dollar, string, depois dollar, é dollar, tag, dólar. O dollar costing aqui, agora ele vai ter uma, vai ter uma, uma tag gerada aleatoriamente, tá ok? Porque afinal de contas o atacante não vai ter uma bola de cristal ali para saber qual que é a tag que a aplicação vai gerar. Então, primeiro teste aqui, um teste normal de acesso, né? Então, vejam aqui, ó, o usuário full, a senha maypassword, então tá aqui, ó, a primeira ponta do dollar costing, né, a string e fechamento do usuário e a mesma coisa aqui para a senha, vocês estão entendendo, né? Que em vez dos tradicionais apóstolos, né, que o pessoal chama de aspas simples erroneamente, estamos fazendo uso aqui do dollar costing para neutralizar SQL injection. Continuando aqui, agora vamos fazer um teste de uma tentativa de SQL injection. Primeiro teste aqui com apóstolos, né? Vejam aqui como ele foi encapsulado, beleza, tranquilo. E daí o atacante vai tentar ele vai tentar atacar agora usando o dollar-dollar. Vejam que é neutralizado também. Isso é encapsulado dentro do daqui do dollar costing, né? Vejam que é uma string aleatória, tá ok, que foi gerada pela aplicação. E também tem uns prepare statement. Alguém aqui usa prepare statement? É um recurso bacana, né? Vocês sabiam que isso ajuda contra scale injection? Sabiam? Então, vamos falar primeiro o que é prepare statement, comandos preparados. Prepare statement, em português, comando preparado, é um objeto do lado do servidor que pode ser usado para otimizar performance. Como? Eu vou explicar. Quando prepare statement é executado, o comando statement é analisado, são feitas colégios de estatística, analisado e reescrito. Quando é dado um comando execute, o prepare statement é planejado e executado. Do que eu falei até agora, primeiro você tem o comando prepare, para você criar o comando preparado e para você executá-lo você utiliza execute. Essa divisão de trabalho evita repetitivos trabalhos de coleta de estatística, enquanto permite o plano de execução, de depender de parâmetros específicos que podem ser fornecidos. Então, uma consulta normal segue esse caminho. Na execução de um comando preparado, são só esses dois. Você pula duas partes, porque isso aqui, essa parte aqui é feita no prepare e essa aqui no execute. Por isso, o ganho de desempenho na execução. Continuando aqui. Então, aqui no banco um pequeno teste, dentro do pôsteres mesmo, criar esse comando preparado aqui chamado que underline user, ele leva dois parâmetros que são respectivamente usuário e senha. E aqui, execução. Vejam aqui de novo. S, então, esse cara aqui é esse, esse cara aqui é esse. Primeiro e segundo parâmetro. E aqui um pequeno teste, tá? Então, deu certo. Agora, o código em Python, temos essa primeira variável SQL aqui, que tem o prepare, a segunda variável SQL, porque isso que eu fiz foi só reaproveitar a variável, tá? Primeiro prepare, depois execute. primeiro teste aqui da aplicação com usuário e senha corretos, né? Acessado aqui, bonitinho. Vejam aqui que eu dei um print em cada SQL que foi executado. Primeiro prepare e depois o execute. Tá ok? depois testando com a senha errada, só pra ver se realmente funciona, né? Pra ratificar. E ele deu erro aqui, que a combinação de usuário e senha tá inválida. Beleza. Então, vamos pra maldade agora. SQL injection aqui, vejam onde ele caiu, ele caiu aqui no primeiro parâmetro, ele deu um erro. tipo, isso que você tá fazendo é absurdo. O que você tá fazendo? Novo ataque aqui com agora utilizando o dollar-dollar, né? Dollar-coting. Também deu a mesma coisa, né? Combinação de usuários e senha inválidos. E foi ambos os ataques foram neutralizados. Tá ok? Pra concluir aqui, o Postgres, ele possui mecanismos próprios contra a SQL injection, que o torna muito independente da aplicação. Isso facilita o desenvolvedor da aplicação podendo confiar tais tarefas ao banco de dados evitando adaptações técnicas, também que a gente conhece como NAMBIAR, né? Na aplicação e por fim prover uma solução robusta independente da linguagem. termino aqui deixando duas mensagens. Primeira, quem puder ajudar o projeto do Postgres, tá aqui, né? O link, né? E a mensagem de sustentabilidade, né? Vamos preservar nosso planeta, fauna, flora, e ter atitudes mais ecologicamente corretas. E aqui, os meus contatos, o meu blog aqui que eu não atualizo há anos, speaker deck, slideshare aqui, o slideshare geralmente, o slideshare que eu atualizo mais, meu e-mail, e esse aqui sou eu. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Se você quiser fazer o primeiro tratamento que você tem feito antes, que é com o dollar-quotting, desculpe, eu não... Com o dollar-quotting ou o prepare-state? Então, o que acontece? No dollar-quotting, se você usa simplesmente o sinal do dollar-dollar consecutivo sem ter uma tag, você ainda assim está vulnerável, porque o atacante pode supor que o banco é postres e pode supor também que foi utilizado o dollar-quotting na aplicação para encapsular um SQL injection. A aplicação, nesse caso aqui, eu poderia, inclusive, eu poderia também ter feito uma função PLPGSQL que gerasse essa tag. Mas, no caso, eu não fiz dessa forma. Eu preferi fazer na aplicação mesmo, a aplicação em Python com uma função lá, gerava a tag para deixar mais seguro. com o Prepare Statement, que ele encapsula ali. Desculpe, repete o que você perguntou por último, por favor. o Prepare Statement. Então, o que eu mostrei são formas diferentes de você neutralizar o ataque de SQL injection, isso pelo banco. Sem depender da... como é que se diz? Usar a aplicação para... Tanto um quanto o outro, você neutraliza. Só mostrei formas diferentes de você neutralizar um ataque via SQL injection. Lógico que o assunto é um pouco mais extenso, que via web, se não me engano, tem o Blind, SQL injection, aí é pela aplicação mesmo, o banco não tem muito o que fazer. Mas, no que depende do banco, que você pode fazer essas... utilizar essas... qualquer uma das formas, particularmente, eu prefiro o Prepare Statement por causa do desempenho. Mas, você pode escolher. Você pode usar o Dollar Cotting também. Não, independente. Fica a seu gosto. Entendeu? Você pode escolher só um, você pode mesclar, conforme você quiser. Ok? Opa. Só complementando ali, talvez só para ficar claro, no Prepare Statement, você não usa Dollar Cotting, nem aspa, nem nada. Por quê? Porque, como ele prepara antes e vê o plano, ele vai esperar um determinado tipo de dado ali. Então, se você passar uma data, se você passar um texto, se você passar um numéric, um inteiro, você não vai, tipo, ah, porque é inteiro, estou usando o Prepare, eu vou colocar, não vou usar aspa. Como é um texto, é uma data, eu vou usar a aspa, ou o apóstrofo, no caso. Então, no Prepare Statement, você não precisa fazer isso, porque daí ele já vai deixar os slotsinhos preparados e ele sabe, quando chega aqui é uma data, quando chega aqui é um... E aí ele faz interno. Como ele faz interno, você não precisa botar explicitamente ali, senão ele vai dar erro. Isso também é um ponto a mais no Prepare Statement. Essa complementação do Guedes foi bem pertinente, porque agora que eu entendi, você está perguntando se devia colocar Dollar Quotting onde já existia... Não, não, aí não. Você pode passar rápido. Ah, sim. É o medo de não dar tempo, não é? Quando você passar, eu pensei que ele está mudando também o seu outro lado. Não, não, se você... Tem como voltar rapidinho aqui? Deixa eu voltar. Opa, está desligado. Não, Dollar Quotting... Está aqui, o Prepare e o Execute. Aqui você usa... Você usa a forma tradicional mesmo, está? Isso. Aqui é a definição do... É que na verdade, primeiro eu fiz no banco de dados só para testar. Está ok? Depois, esse mesmo comando eu joguei para a aplicação. É só para ver se... Será que ele está testando realmente a combinação de usuário e senha? Porque o que ele testa aqui? Ele tem que me retornar true se... Onde, o usuário seja esse cara aqui e a senha seja essa. Entendeu? Sim? Então, onde você tem inserção de dados pelo usuário, você tem que se preocupar. Porque é um possível ataque. É uma brecha que está... É uma possível brecha na aplicação. Porque você viu lá, você fecha a string, daí depois você pode dar comandos arbitrários lá que pode ou dar o acesso indevido ou mesmo danificar a aplicação. Entendeu? Ficou claro? Ficou claro? Opa! Boa pergunta, cara. Eu nunca usei além de select, mas... Eu acho que sim. É bom... É, porque você usando o prepare e execute, você... Na hora do execute, você tem duas... Como é que se diz? Duas etapas a menos. Imagina que você repete o mesmo comando várias vezes. Então, são as quatro fases sempre. Se você prepara uma vez e depois só executa, então você tem um ganho de performance aí, entendeu? Mas, sinceramente, eu nunca... É que para certas coisas eu não sou tão criativo, né? Mas foi legal essa pergunta. Eu nunca usei para insert ou qualquer outro comando que não fosse o select, né? Mas acho que vale a pena tentar, sim. Com execute, isso. É prepare... Ah, sim. Acredito que funcionaria. Em tese, sim. É questão de testar. O negócio é aquilo lá. É prepare para criar o objeto e execute para você utilizá-lo, entendeu? Beleza? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não é o que é isso? Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido a minha palestra aí. E vamos assistir a próxima, então. Obrigado.